e aí galera show mais um vídeo para o canal galera hoje é o seguinte eu tô só aqui no meio da caatinga tem umas partes verdes por aqui e hoje eu queria falar de duas árvores essas árvores é um veneno para gado que é o cipaúba e a catingueira tem gente que conhece a catingueira né e elas são a maior causa de morte né de gado de vaca boi quando eles comem ela ele é cheque morre mesmo eu vou mostrar aqui a árvore vou explicar mais ou menos beleza e tem a catingueira né eu pego aqui um galho aí ó que a catingueira é uma árvorezinha você pensa que é inofensiva né de fato até né porque para nós os seres humanos e outros animais também é inofensivo para gente serve até de chá ela né a gente faz o chá da folha da bajo também serve para a gripe pode pesquisar aí no google vocês vão ver aí o chá da catingueira mas para gado é que é um veneno para vaca porque ela agora de jeito que ela tá aqui nem tanto mas com as primeiras chuvas ela começa a dar os brólios e né aqui ó as primeiras folhas na hora que o gado come dá uma tipo infecção né no intestino aí ela fica empanzinada né que a gente chama de empanzinar com a barriga fofa fica impedida de obra não caga né e se não então então tem remédio muitos casos eles morrem mesmo aí a pessoa aproveita nem a carne não faz mal a catingueira ó e a outra é o cipaúba você vou ver se encontrou aqui para mostrar também como é é porque aqui vai direto para o livro que é o órgão que tem né da vaca do boi e aí fica pedido de obrar e venha morrer a vaca o boi bezerro é só com gado outro animal pode comer tranquilo aliás nem e como né porque aqui faz parte do carro do cardápio né vamos dizer assim da vaca mesmo do gado que é a catingueira e cipaúba mas é como eu falei só com as primeiras chuvas ele começa a bróliar dá os as primeiras folhas né aí que o gado vem a comer é fatal vou procurar aqui o cipaúpa mostrar aqui também aqui ó pronto aqui é o cipaúba vou deixar o nome aí no fixado aí na edição do vídeo para vocês procurarem lá no google para vocês verem também aqui é o cipaúba ele é o mesmo o mesmo efeito da catingueira né o gado comem com as primeiras chuvas as primeiras folhas né aí é fatal também as duas árvores aí que são um veneno para gado e o pior que tá no cardápio delas né dela faz parte da alimentação delas é o cipaúba e a vocês podem ver é que é cheio do cipaúba e outro pé e tem bastante dele que vocês estão vendo aqui é ele é isso aí vídeo curto mesmo só para mostrar aí um pouco dessas duas árvores aí para quem não para quem não conhece beleza? Deixe seu like aí no vídeo se tiver gostado se não tiver deixe do mesmo jeito show e valeu!